E falando em saúde, cinco novos leitos de UTI Covid do Hospital Regional, aqui de Rio do Sul, foram habilitados. O anúncio foi feito pela Secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto, ao presidente da Fundação de Saúde do Alto Vale do Itajaí, Osmar Peters, e do Conselho Curador, Giovanni Nascimento. Lembrando que estes leitos fazem parte da iniciativa que envolve o Hospital Regional e o Hospital Samária, a Secretaria Municipal de Saúde e a Federação dos Hospitais e Estabelecimentos de Saúde de Santa Catarina. A torcida é para que não haja necessidade, mas caso houver, Carmen Zanotto garantiu o envio de mais cinco respiradores e cinco monitores.